Uma etapa que irá ser bastante curta, com 88 km, penso que vai ser uma etapa bastante rápida, em que iremos ter um corrido de 53 km até chegar ao circuito final de 4 voltas em Valência. Será um dia que certamente o vento irá estar presente, irá fazer parte desta corrida. Temos de estar bastante atentos a qualquer surpresa de um borde 1, que está o melhor colocado possível. E na parte final, manter esta boa colocação para fazer um bom sprint na parte final. Aqui ainda acaba por ter bastante bem, temos um problema de colocar. Dois dias, acabamos por ter os jogadores ou mais. Temos de ficar bem como está em forma. E depois nós acabamos por ter alguns problemas de casa, por exemplo, um atento de equipe toda. E no final foi o regal de seguir e o objetivo de estar bem e bem no fim. Bem, a verdade é que terminamos a volta da Comunidade Valenciana. Estou muito feliz. Nós temos tentado todos os dias. E, no final, temos estado quase todos os dias na escapada. E, tentando ganhar essas etapas. E, na verdade, estou muito feliz por estar aqui na minha terra. E esperemos que no próximo ano, a partir de novo, os volveremos a invitar. E, na verdade. Estas são as graças a todos por o apoio. Um abraço.